gp amador valendo o cinturão do school box stage em então ana carolina da equipe bff corner vermelho versus jane mendes da infight regis mai tai é a primeira luta do gp para 51 quilos vamos lá primeiro rod embaixo hards de dois minutos três dois minutos para um descansão lá é o começo boa na carolina já tentou ali pegar ali no look que dá uma sequência frontal oi nossa mas que direto da jane agora ela vai ficar mais esperto não vai com tudo para cima não é muito bom direto pode ver que ela é mais fria né a jane né mas detalhista lá ela mais analisa e já defera aquele golpe toda a força mesmo a gente aí buscando os low kicks a ana carolina ela ficou um pouco mais tranquila né depois daquele direto boa sequência boa combinação e aí e aí e lá é realmente aquele primeiro golpe ali da jane mendes Olha Ana Carolina tentando se recuperar Nesse embate Lembrando que a Lu tá valendo Cinturão aí do School Box Está aí, galera É um GP Amador Vamos lá Vem numa pegada boa Oi, bom frontal agora Da Ana Carolina Boa Ana Carolina vem respondendo bem Faltando colocar um pouquinho mais de força Nesses gols Está bonita a briga Das Dog Boa, é o fim Do primeiro round Então aí Foi bem difícil aí Esse primeiro round aí no meu campo de visão, galera Poderia dar A vitória aí Para a Janaína Para a Jane, né Devido à Aquele A resposta, né Aquele direto que entrou bem forte Mas a Ana Carolina Teve uma recuperação boa também No final do round, né Daria empate aí Para esse primeiro round, galera Vai deixando a opinião de vocês aí Eu daria empate para esse primeiro round É isso aí Lembrando aí Que essa é a primeira luta do GP, né Primeira luta do GP Amador feminino, né 51 quilos A Ana Carolina Está no corner vermelho E a Jane No corner Azul A curiosidade legal da Jane É que ela e a irmã dela lutam, né Inclusive a irmã dela também vai lutar aqui nesse evento É a família da luta É a família do Muay Thai Muito legal aí Essa galera O esporte Muay Thai Vem crescendo muito aqui no Brasil Criando vários adeptos aí pelo mundo E aqui no Brasil não é diferente Hoje a gente pode Ser chamada de terceira potência do mundo aí no Muay Thai Vamos lá, galera Para o segundo round A Jane Mendes Corner azul Ana Carolina Corner vermelha É o início aí Lembrando que são Três rounds Dois minutos Para um De descanso Vamos lá Opa Pegou de mão ali Estão se esgrimando Tentando pegar de cotovelo Ana Carolina Boa luta Boa luta, galera Vamos lá Vamos lá Vamos se estudando A gente vê que A Jane Ela estuda muito a adversária Para tentar deferir o golpe mais correto Ana Carolina mais explosiva Busca mais o combate Olha Olha Tentou pegar de cotovelo Quase acertou ali Ana Carolina Boa resposta também Da Jane aí Nesse mesmo clinch A luta A luta assim Está meia pareia Desse jeito Assim Nenhuma Nenhuma Está Está mostrando aí Um ímpeto maior A gente vê que é Aqui lá Ana Carolina Olha lá Ela vai buscando Agora sim Entrando na trocação Ali Boa Desequilibriozinho ali As duas Vai para o chão Vamos ver aí Vamos lá Os atletas vão meio que Se preservando Para o CGP Eu acho que não seria A estratégia correta A estratégia correta seria Ganhar logo no começo Boa Está dando um pegueio Ana Carolina Salve Black Obrigado pelo salve Black que é o meu mentor Nas transmissões Da TV Raposa É o Rafael Black Quem me ajuda Na parte técnica Monstro Canal BLK Mídia Nas redes sociais Disponíveis nesse planeta Galera Esse segundo round Tem mais ou menos O mesmo panorama Do primeiro round Vai Esse segundo round Pelo ímpeto Pela busca Daria para Ana Carolina Mas somente por isso Vimos aí O round Não teve muito golpe Contundente Então não rolou muito Aquele trabalho de esgrima Para ver Quem dominou mais Esse tipo de posição Então Na minha Mísera opinião A Carolina Pelo ímpeto Pela busca Está levando Uma leve vantagem Beleza galera Vai ser o terceiro round Aí desse embaixo Que vai definir A primeira finalista Para o GP Valendo Cinturão Amador 51 quilos Do School Box Stadium Viu galera São duas equipes Bem tradicionais No circuito Que aí Estão vindo para esse embate Vamos lá Elas estão Sendo preparadas Aí Para O terceiro e último round Olha Rola um abraço Aí entre as competidoras E bora Para a briga Bora para a luta Vamos lá Vamos lá Minhas doggy Vamos mostrar aí Para esse povão O que é o maitai brasileiro Bora Legal Começaram com sangue No zóio É do jeito Que a gente gosta As doggy aí Sem vacina E sem coleira Para esse terceiro round Boa Uma boa troca De cotoveladas Ali De esgrima É sempre isso Vocês tem que ir percebendo Galera Quem que se mantém mais forte Nas posições Quem que conecta Os melhores golpes Aquele golpe tem que ser Com contundência Com equilíbrio Para ter aí Aquele estágio máximo De pontuação Aí no maitai É isso aí Agora não é hora Para estudo Isso É hora de sair na mão E a Ana Carolina Continua com aquele Continua buscando Você vê que A Jane Ela vai se mostrando Um pouco mais forte Em caráter de clinch Mas Só isso Eu não sei se basta Para ela levar essa luta Vamos lá Galera O que vocês estão achando Vai deixando a opinião De vocês aí Vai dando a opinião Sobre as imagens Como que está saindo Sobre a minha narração O que vocês estão achando A opinião de vocês Vai deixando que é muito importante Vem somar com a gente Galera Beleza Nesse trabalho aí De divulgação Do maitai Tenta conectar um direto A Jane Passa no vazio Tá difícil A Jane Não quer buscar muita luta A Ana Carolina Vai indo atrás Vem pegando De low kick Tenta pegar de mão Pela envergadura Você vê que Quando ela pega de mão Meio que ela Acaba tomando Meio que um Que um preju Sai galera Fim do terceiro E último round Vamos conhecer aí A finalista A primeira finalista Do GP Feminino Amador 51 quilos Valendo cinturão O que vocês acharam Que levou Eu assim Eu daria a vitória Para a Ana Carolina Mas Estou meio que na dúvida Um pouco complicada A luta foi minha parede Foi minha para empate Então pode sair Qualquer resultado Qualquer uma das duas Se ganhar não vai me surpreender Eu aí Para não ficar em cima Do muro Daria aí Para a Ana Carolina Beleza Vamos ver aí Arbitragem Com a Macan Analisando aí Vamos ver para onde Eles Vai estar apontando aí O árbitro central E a vitória Da Ana Carolina Aqui é infalível Aqui não é não Aqui é embaçado Na parada É nóis galera Da hora Primeira luta Então a gente Já vê galera Que não é diferente E aí Acabá